Como foi que você começou a descobrir o que realmente tinha acontecido? Na quarta-feira, quando eu retornei, eu não vi o pai. Na quinta-feira, eu não consegui ver o pai. Quando foi na sexta-feira, eu cheguei lá no escritório e eu joguei. Eu joguei pro pai. Pra o Zé. Eu falei pro Zé, eu falei, moço, que loucura teu menino fez aí, hein? Aí ele disse, loucura? Um milhão de vezes maior do que o que eu já fiz na vida. O que esse menino fez é um milhão de vezes maior do que o que eu já fiz. Aí ele disse que o Zé já fez com a loucura muito maior do que ele fez na vida inteira. Muito maior do que ele fez na vida inteira. Aí eu já na suspeita, eu falei, é o polícia, né? É que eu não falo o capitão, eu falo, é o polícia, né? Ele é o polícia. Ele confirmou? Confirmou. Como foi que ele confirmou? É o polícia. Ele fala assim, desse jeito, ele fala meio nordestino. E como foi mais que ele chegou a se queixar do que o filho ter feito isso aí? Como foi que ele falou? Dessa questão que ele falou da loucura que foi um milhão de vezes pior do que o que ele fez na vida dele. O filho dele superou ele um milhão de vezes. Por causa do homicídio capital. Exatamente. Exatamente. E como...